O ano de dois mil e vinte foi bastante desafiador para o setor de turismo e hotelaria, graças aos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus. No entanto, neste ano de dois mil e vinte e um, especialistas da área encontram um cenário mais otimista. Com a chegada da tão aguardada vacina, a retomada de buscas dos brasileiros por viagens, mesmo que de maneira gradual, tende a ser maior. E para traçar um comparativo entre o ano de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um, entre outros assuntos voltados para a área turística e hoteleira, a gente fala agora com a pesquisadora no Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade da Universidade de Brasília, Jaqueline Gil. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem. Olá, ouvinte da Qualyplay. Um prazer conversar com você. O turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. Jaqueline, a que você atribui esse acontecimento? É verdade, o turismo ele pressupõe movimento de pessoas, né? E foi por meio dessa mobilidade que o vírus se espalhou, tanto internamente nos países, quanto no mundo. Então, no momento em que se entendeu isso, interromper os movimentos de turismo, ou seja, interromper a mobilidade das pessoas, foi uma questão prioritária de saúde. Então, o setor atingido também significou, naquele momento, saúde. Qual foi o impacto disso na saúde financeira das empresas de turismo? É, aqui no Brasil foram mais de quatrocentos e sessenta mil empregos perdidos entre os meses de março e outubro de dois mil e vinte, o que chegou a quase quarenta por cento de todos os postos formais de trabalho fechados no Brasil. Isso de acordo com os dados do Caged. Mas, é, nos meses seguintes vieram os protocolos, vieram as adaptações, que ainda começou a retomar, ainda que lentamente, né? Alguns lugares sentiram muito mais do que os outros, né? Tanto a a situação limite, quanto a lentidão da retomada. Bem, foi primordial no ano de dois mil e vinte, que os setores hoteleiros e de turismo, proporcionassem ao cliente a flexibilidade de mudar o destino, remarcar, ou até mesmo cancelar viagens, estadias, etc. Após a pandemia, isso vai continuar? Nós esperamos que isso continue, né? Porque é um benefício que o viajante teve acesso e muito provavelmente ele incorporou isso, é, no seu, no seus processos de decisão de compra de viagens, né? Ah, isso quer dizer que as empresas se adaptarem e agregarem tecnologias aos seus processos, flexibilidade de compra, alteração e cancelamento, certamente estará entre as prioridades de consumo do consumidor, portanto as empresas devem, é, atendê-la. Há alguma expectativa no setor de turismo para um retorno ao velho normal? Olha, expectativa há, principalmente por quem não se adaptou e nem enovou aí no meio da pandemia. As empresas, elas vão precisar atender cada vez mais ao novo turista, ao novo consumidor. Então, voltar ao velho normal pode ser sim uma expectativa de algumas empresas, mas não necessariamente significa atender ao cliente bem no momento. Jaqueline, o que deve permanecer e quais são as principais tendências para dois mil e vinte e um no setor turístico? Olha, a gente acredita que dois mil e vinte e um é o ano das microtendências, porque apesar de nós termos a vacina, a gente sabe que a vacinação massiva vai demorar. E além disso, já sabemos também que há mutação de vírus, já sabemos que fronteiras abrem e depois fecham e há quarentenas impostas das viajantes do dia para a noite, eu vou citar aqui duas tendências desse ano que devem permanecer. E elas são o segundo. A primeira delas é o que nós chamamos de staycation, que é aquele tipo de viagem em que a pessoa, ela quer sair da rotina, tirar uns dias para descansar, ou se oferecer ali alguns pequenos luxos, mas ela tem como prioridade ficar em local próximo onde ela mora. Aquela porta de carro pode retornar para casa ou ao trabalho se houver alguma emergência. Nesse tipo de viagem, as confirmações são feitas de última hora e a pessoa quer concorrer. E uma outra tendência, aqui no caso de viagens mais longas, são aquelas que acontecem com poucas conexões aéreas, mas as pessoas tendem a permanecer no local de destino por mais tempo. No âmbito dessas viagens, é fundamental que os destinos e as hospedagens se preparem para pessoas que querem e precisam trabalhar. Então, internet, excelente qualidade, espaço, acomodo, uma estação de trabalho, por exemplo, nas hospedagens, são fundamentais. Jaqueline, para finalizar, quais são as dicas que você daria para o corretor que deseja programar viagens ainda este ano? Principalmente se a nossa viagem puder contribuir com a sobrevivência daquela comunidade, ou seja, se eles dependem de turismo ou se turismo é muito importante para a economia local, é importante que a gente possa vir a escolher essas viagens também para contribuir com essas comunidades e também com a proteção da natureza. Agora, sempre buscando aí, respeitar, respeitar os protocolos de saúde e se puder fazer testes de covid antes da viagem e depois da viagem, melhor ainda. Agora, mais do que tudo, se a gente puder usar esse tempo para conhecer o entorno do local em que a gente mora, talvez seja ainda mais interessante e mais prudente nesse ano de dois mil e vinte e um, com certeza. Ok, conversamos com Jaqueline Gil, pesquisadora no Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade da Universidade de Brasil.